Então peço agora os chamamentos escritos para o horário da tribuna livre. Com a palavra o vereador Fernando da Ótica Original. Boa tarde senhora presidente, vereadores, vereadoras, público presente aqui, você que nos acompanha pela TV Câmara, pelo Facebook ao vivo. É uma satisfação a gente poder estar aqui mais um dia contribuindo para uma sociedade melhor. Eu gostaria aqui de iniciar a minha fala com relação a um evento que nós estamos aí comprometidos durante esses três finais de semana, já tivemos o primeiro final de semana agora, que é o Jacareí Gospel Festival. Esse é um festival que está acontecendo, a quarta edição desse festival, é um projeto de nossa autoria, eu coloquei esse projeto aqui na casa, na gestão passada, os vereadores votaram favorável, e o projeto foi bem sucedido, e nós já estamos na quarta edição. E eu gostaria que a técnica colocasse algumas fotos aí, tem aqui, vamos aqui. Vamos lá. A gente está aí, essa é a divulgação do Jacareí Gospel Festival, ele é todo mês de setembro, está acontecendo, acontecendo na cidade, e nós já tivemos aí, no final de semana passado, as apresentações das peças de teatro, que foi um avanço muito bacana, onde a gente pôde ter bastante gente lá nesse evento, que aconteceu na Sala Amário Lago. Eu quero também a outra foto, por favor. Essa daí é uma foto que eu quero também parabenizar, o atual presidente do Jacareí Gospel Festival, que é o Christian Reis, tem feito um excelente trabalho. Eu quero também agradecer ao presidente da Fundação Cultural de Jacareí, o Fabrícios, que tem apoiado muito este evento, tem feito um trabalho de excelência ali na Fundação Cultural. Então, estou agradecendo. Uma próxima foto. Também aí eu quero aproveitar para parabenizar a diretora de teatro de Jacareí. Bacana. Parabenizar a diretora de teatro de Jacareí, do Festival Gospel, a Kate Moema, dos Reis. E também a diretora da SPAD, a diretora da SPAD, a Miriam Mariano. Fica aqui meus agradecimentos. Eu quero aqui também... Ih, rapaz, o negócio não está funcionando aqui não, hein? Vamos lá. Agora foi. Parabenizo também os alunos da SPAD pela brilhante apresentação e participação no Jacareí Gospel Festival. Esse foi um momento muito emocionante, onde os alunos da SPAD puderam apresentar a sua peça de teatro, uma peça muito linda. Quero também aqui... A participação dos grupos de teatro de Jacareí. Aqui também parabenizo todos os grupos participantes, com o seu talento, que encantaram todos os presentes. E aqui... Vamos ver, tem mais foto aqui. Participação também do grupo de teatro da cidade de Caçapava. Eles ficaram felizes em estar participando. Outras cidades participando com a gente aqui. Os grupos participantes também aí, com o seu talento, já foi. Vamos aqui. E eu quero aqui também deixar o convite para que você possa estar participando nos dias 22 e 23 de setembro, que vai acontecer agora no local, no Teatro do Educa Mais, na Sala Ariano Suassuna. E você é o nosso convidado. A entrada é um quilo de alimento. Então venha participar. Você vai ver que é um evento muito bacana. E está sendo assim um momento onde as famílias estão podendo se reunir e participando aí desse grande festival, que é o Festival Gospel de Jacarei. O Jacarei Gospel Festival. Então vamos finalizar? Vamos lá. Eu quero aqui também abordar um tema que eu já falei várias vezes. Eu já, sinceridade, já não sei mais o que fazer. Eu acho que eu vou, desculpa, eu vou pendurar uma melancia no pescoço. Vou vir aqui na sessão de câmara para ver se eu consigo chamar a atenção. Gostaria que a técnica mostrasse essa foto aqui. A possibilidade da técnica dar um zoom aqui. Aqui, não dá para dar um zoom maior. Esse aqui é o prédio da prefeitura que está largado, gente, ali na Luiz Simão. Está largado o prédio da prefeitura, gente. Olha lá. Está todo pichado. Árvores crescendo pela parede. Olha que coisa tremenda. Árvores enraizando na parede. Na próxima sessão eu vou trazer um vídeo de gravação que eu já fiz as cobranças aqui, porque a prefeitura gasta muito dinheiro alugando os prédios públicos. E tem prédio se deteriorando. Tem prédio acabando em nada. Então como que vai ficar? Precisa reformar, precisa tomar iniciativa. Há menos de 300 metros da prefeitura. Então fica aqui esse meu apontamento também. Quero aqui também falar a respeito do quê? A respeito das multas de trânsito. As multas de trânsito, que inclusive eu estive aqui presidindo uma CPI sobre a suposta cota de multa de trânsito no município, aonde eu estava como presidente, o vereador Edinho Guedes era o relator da CPI, o vereador Edgar Sazak, ele membro da CPI, porque nós estávamos investigando a suposta cota de multa que era estabelecida pelo governo anterior. Agora, pasmem uma coisa. Olha que situação. Nós estávamos investigando a cota de multa dos agentes de trânsito em um número de 5.767 multas de trânsito. Por conta disso, nós estávamos investigando e abrimos essa CPI aqui nessa casa, e enquanto o vereador, na época, hoje é o secretário de mobilidade urbana, o Edinho Guedes era o presidente dessa CPI. Agora, perceba o seguinte, que isso foi no primeiro semestre do ano passado, de 2016, 5.767 multas. E agora, na gestão dele como secretário, de 5.767 subiu para 9.947 multas. Sensacional. Que coisa, gente. Então, eu não sei, eu não estou entendendo. Qual é o objetivo? 73% de aumento na aplicação de multas de trânsito. É de ficar em silêncio. Não tem resposta para isso. Onde já se viu isso? Lá atrás, nós éramos contra a aplicação de multa. Hoje, aqui na frente, a gente aumenta 73% de multas de trânsito. Eu não sei, tem alguma coisa errada aí. Tem que se rever o procedimento de multa de trânsito. Não dá, gente. E outra. E se não bastasse o valor, os números das multas, aonde é que está sendo investido a educação de trânsito? Eu vi, sim, aí, depois que nós falamos, o pessoal cantando música e tal, se esforçando para as pessoas respeitarem a faixa de pedestre. Mas não para por aí. Agora mesmo, recebi a notícia que morreu um cavalo lá na entrada do Jardim Paraíso. Por quê? Escorregou na tinta que eles pintaram a faixa de ciclovia errada. Pintaram a ciclovia errada, foram lá, passaram uma tinta em cima da ciclovia errada, veio o cavalo, passou por cima, escorregou e morreu. Isso, nós estamos falando de cavalo. Agora, se fosse uma criança, um motoqueiro, uma bicicleta... Gente, será que eu estou falando besteira? Você que está me acompanhando? Será que eu estou sendo tão assim? Será que eu estou falando coisa de outro mundo? Eu não estou entendendo isso, gente. Eu não entendo isso. Pular num estágio desse, de 5.767 multas para 9.947. Sendo que lá atrás, nós ficamos juntos aqui, cobrando o número de multas aplicadas? Brincadeira, gente, olha. É brincadeira. Então, percebam o seguinte, que precisa rever isso. Precisa rever isso. Não pode ficar desse jeito. Quero também aqui abordar uma outra questão. Questão da Santa Casa de Misericórdia. Melhorou? Sim. Deu uma sensível melhora. Mas precisa melhorar mais ainda. Nós precisamos de mais investimento ali dentro. E eu quero fazer uma sugestão aqui para o atual prefeito e a secretária de saúde. E nós temos dois médicos aqui. Se eu estiver errado, doutora Márcia, a senhora pode, com toda liberdade, me corrigir. A respeito do quê? Das poltronas que tem que ter lá na Santa Casa para o acompanhamento das pessoas que estão acompanhando os enfermos. As pessoas passam 12 horas visitando o seu ente querido, o seu amigo, o seu familiar, enfim. 12 horas sentado em uma cadeira dura. Não dá. Quanto custa uma poltrona? Vamos pôr uma poltrona de luxo? Vamos falar de poltrona de luxo. Mil reais. Para comprar aquela poltrona? Então, se nós compramos, por exemplo, hoje, 50 poltronas para colocar na Santa Casa são 50 mil reais. Agora, dinheiro para comprar a poltrona não tem. E dinheiro para aplicar a multa, daí a arrecada, aí tem. Não dá para ficar quieto, gente. É verdade, ué. Poxa, faz aí um esforço, Secretaria de Saúde, pega 50 mil reais, compra a poltrona, dá essa benção para as pessoas que estão indo lá visitar, as pessoas que estão internadas. Não dá. Então, fica aqui o meu apontamento. Não dá. Olha a sinceridade, sabe? Eu não sei como que eu ficaria, ô vereador Flavinho, 12 horas do lado de uma pessoa que muitas das vezes a gente ama, né? um filho, uma mãe, enfim. E aí fica 12 horas numa poltrona dura. Então, estou registrando isso, por quê? Porque não está difícil, gente. Por favor, não está difícil. Eu não estou falando de milhões. Eu estou falando de comprar uma poltrona de luxo, sei lá, de mil reais. Estou aqui conjecturando o número. Comprar 50 poltronas. já dá um avanço. Então, fica aqui esse meu apontamento, tá? E fica aqui também a notícia que nós vamos continuar. Porque nós estamos de olho. Obrigado. Obrigado.